Chegou o grande dia da revanche da revanche de Grécia A rainha da G18 Contra GBzinho Aquele que não clica Clicou Mas não clicará mais Porque enquanto houver vida, haverá pilantragem Eu disse pro GB que eu tava sem gelo Ele perguntou se eu queria um Eu respondi que sim Ele disse toma aqui, eu disse toma aí Otário Depois dessa minha atitude o universo começou a me castigar Toda hora eu desmaiava Foi então que eu decidi despertar a fênix que habita dentro de mim E renasci das cinzas Foi um duelo muito tenso Eu tinha que tomar cuidado com cada movimento que eu fizesse Sempre me perguntando Se eu fosse o GB, onde eu estaria? Nesse momento minha alma saiu do meu corpo Eu acho que até agora não voltou Tava 6x6 E eu disse pro GB Eu vou ganhar Eu sonhei e eu ganhei Tá em choque GB? Liga pro Batman Otário Tava 6x6 O que é isso?